Estou chamando a Ana, direto aí de Curitiba, ela fala sobre um evento sobre energia solar. Ela trabalha aí com o nosso colega Luiz Prestes, tudo bem minha querida? Bom dia para vocês! Bom dia, Tônia, você que nos acompanha, é isso mesmo, estamos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, porque encerrou faz pouco tempo a instalação, o evento de instalação da Frente Parlamentar dos Geradores de Energia Renovável. Esta que é uma iniciativa da primeira secretaria aqui da Casa de Leis, o deputado Alexandre Cury. A frente, ela é composta por 10 parlamentares. Em 2017, nós tivemos a instalação de uma frente com o mesmo objetivo. No entanto, agora a gente tem a retomada deste trabalho. E quando a gente falar de parte prática, quais que são os objetivos dessa frente? É justamente ampliar estas iniciativas, desde a parte de pesquisa até o próprio consumo em si das energias renováveis. E aí, no discurso do parlamentar, ele reforçou todo o avanço do Estado do Paraná, que já é um pioneiro quando a gente fala dessas fontes de energia e que agora tem um olhar ainda mais aguçado dos nossos parlamentares. com mais oportunidades, um conjunto de ações e união de representantes da área que, inclusive, estiveram neste evento de lançamento. Nós conversamos com o deputado, coordenador da frente, Alexandre Cury, e vamos escutar agora um trecho da fala dele sobre esse assunto. Estamos novamente criando essa frente parlamentar dos geradores de energia renovável, energia limpa, um grupo de deputados que tem o objetivo de avançar para um Paraná mais sustentável. Nós temos hoje o Estado do Paraná como o Estado mais sustentável do Brasil e, ao mesmo tempo, batendo todos os recordes na produção do agro. Isso mostra que nós podemos ter um agro com um Paraná sustentável. E esse é o objetivo de discutir energia limpa. Nós estamos aqui com vários produtores, vários investidores. Aprovamos nessa casa, meses atrás, um projeto dando segurança jurídica para quem investir no hidrogênio verde. Nós temos investimentos em eólicas. Nós temos um grande investimento e um grande avanço na energia solar. São mais de 26 mil propriedades rurais já usando energia solar. Então, o objetivo dessa frente, como eu disse, um grupo de deputados que quer avançar com um Paraná mais sustentável. Mas também é ser a voz desses produtores de energia limpa no Estado do Paraná. E, olha, um dado bem importante que também foi ressaltado pelo deputado é que o Paraná é o segundo Estado, quando a gente fala de todo o Brasil, que é o maior gerador de energia no campo por fontes renováveis. Quando a gente tem esse espaço, nós estamos trazendo mais oportunidade para a autonomia, menos custo na produção dessas energias, mais sustentabilidade e corroborando, quando a gente fala, por exemplo, com o Acordo para 2030 das Nações Unidas, também dos objetivos do desenvolvimento sustentável e até mesmo envolvendo as questões das mudanças climáticas. Então, uma ação importante, está prevista as primeiras reuniões desses 10 parlamentares que agora devem entrar em contato com representantes da sociedade que estavam aqui para discutirem mais a fundo e começarem a prever as primeiras ações para que a gente tenha uma ampliação e um maior destaque do Paraná quando o assunto é energias renováveis, fontes de energias renováveis. E o Tônio? Excelente, importante a discussão, mesmo como você acabou de falar. Bom, o teu link está concluído e eu preciso fazer uma pergunta para você. Posso? Pode. Eu estou curioso aqui. Aquele dia que você estava de sombrinha, debaixo de muita chuva e você falou que tinha eclipse solar, você conseguiu ver ou só por foto? Olha, Tônio, eu estava esperando você me cobrar isso ontem, porque você lembra que eu disse, né? Depois podem me cobrar se deu para ver, mas eu não consegui ver. Juro que eu olhei para o céu, era tudo muito nublado aqui na capital do estado. Não sei no litoral como que estava, mas eu, por exemplo, não consegui ver não esse eclipse solar, viu? Nem eu, só por foto. Sabe que lá em Matinhos a galera conseguiu e até fizeram fotos, eu até compartilhei, mas conseguiram, foi meio rápido o negócio, porque aqui está fechadão também há muito tempo, né, Ana? Bom trabalho para vocês dois, meus queridos, até daqui a pouquinho, tá bom?